Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre placa metro, tá? Ou sobre rede metro, tá certo? Esse dispositivo, tá? Eu já falei sobre ele aqui no canal, é um item aí de rede, né? Que você pode utilizar aí pra montar redes internas, ou seja, num prédio, apartamentos, numa chacra, por exemplo, ou redes externas, né? Como iniciar a rede aí de um provedor, de um pequeno provedor aí, num bairro, numa cidade, tá? Lembrando que a placa, né? Ela é uma placa ativa, ou seja, é um dispositivo ativo que necessita de eletricidade. Então, um dos desafios aí apontados pro uso desse dispositivo em redes externas é justamente a alimentação necessária, né? Que deve ser feita aí nos postes e também os problemas aí que podem surgir com curtos, né? Curto-circuito, queima de placa, né? E uma certa dor de cabeça aí pra sua rede, tá? Dependendo da situação. Então, no vídeo de hoje, eu venho trazendo aí, mais uma vez aí, uma das dúvidas aí dos nossos inscritos, justamente sobre a utilização da placa metro, sabe? Tá bom? Sobre o cascapeamento, na verdade, da placa metro. Só que antes de iniciar aqui no nosso conteúdo de fato, pessoal, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curta e compartilha esse vídeo pra garantir aí que semanalmente, tá? A gente continue trazendo conteúdos como esse. Chama a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pronto, pessoal. Como eu informei, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre placa metro, tá? Ou suíte fibra, tá certo? Como eu já citei, um dispositivo aí que é utilizado pra construção de redes internas ou externas e que muita gente utiliza aí pra iniciar a rede de um provedor, tá bom? Vamos já pro nosso conteúdo. Galera, vejam só. Pessoal, usando placa metro, tá? Nós temos aqui a dúvida aí de um dos nossos inscritos aí, o Carlos André, e ele trouxe o seguinte, ó. Boa noite. Posso fazer o cascapeamento de quantas placas, tá? Exemplo é um condomínio, né? E posso pôr placa metro em cada andar e cascatear uma na outra? Tá? Então, a dúvida aí do Carlos é bem interessante porque ele trouxe o exemplo de um condomínio, né? Pra atender de um condomínio, então seria uma rede interna. Você, em tese, vai se preocupar menos com a alimentação dessas placas porque, em tese, você vai ter pontos de energia dentro do condomínio. Mas a dúvida é em relação a quantas placas a gente pode cascatear. Então, eu peguei esse exemplo, peguei essa dúvida aí como a gente vem fazendo ultimamente aqui no canal e transformei aqui num conteúdo bem interessante pra gente analisar. Então, vamos analisar aqui, ó. Vejam só, pessoal, a placa metro ou suíte fibra, quando você vai pesquisar aí pra compra, enfim, no Mercado Livre, no Aliexpress, se você quiser comprar esse dispositivo, geralmente você vai pesquisar aí por placa metro. É um dispositivo de rede ativo. Isso aqui é muito importante que você esteja atento e saber o que é esse ativo, que é bem simples. Quando eu falo que um equipamento de rede aí, ele é ativo, eu tô indicando que ele precisa de alimentação elétrica, tá? Pra que ele possa operar, né? Pra que ele possa ter sua funcionalidade aí 100%. Então, essa placa metro, pessoal, ela fica, digamos assim, no poste, lá numa caixa hermética, numa CTO, e diferentemente de uma splitter, de uma rede POM, ela é ativo. Quando eu pego o splitter, ela é um dispositivo passivo. Por quê? Porque ele não necessita de eletricidade ali pra operar. Já quando a gente fala de uma placa metro, você vai precisar alimentar ela com energia. Seja via POE, né? Levando energia ali, usando um cabo de rede, ou, de alguma forma, você ligando a fonte ali, como algumas pessoas fazem, lá no próprio poste. Que permite a montagem de redes nessa placa, como eu citei, internas ou externas, e o compartilhamento de informações. Tem muitos provedores que começam, pessoal, a rede mesmo externa de atendimento ao cliente, tá? Usando placa metro. Então, no vídeo de hoje, a gente, né, vamos analisar aí, a gente vai ver aí como que esses dispositivos funcionam e como que essa rede pode ser montada, tá? Pegando a dúvida aí do Carlos. Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz um esboço bem simples aqui, de uma rede aí, montada com placa metro, onde eu usei aqui uma ROTB, um RB, um famoso microtik aí, pra fazer o gerenciamento da rede. Por exemplo, se tratando de uma rede bem simples, você receberia o link aqui nesse microtik, tá? O seu link aí contratado com a outra operadora. O seu plano aí, full, link dedicado, ou até, no início, um plano normal mesmo. E via cabo de rede, cabo UTP, eu peguei um RB aqui simples, tá? que não tem porta pra fibra, tá? Então, eu peguei um próprio cabo UTP, um cabo pra trançado, e pluguei aqui de uma porta LAN, ou seja, de uma interface Ethernet da RB pra porta RJ45, porta Ethernet de um conversor de mídia, tá, pessoal? Lembrando que a placa metro, ela funciona em conjunto com conversores de mídia. Eu não vou fazer exatamente essa comparação, mas entenda o conversor de mídia como um ONU ou ONT na casa do cliente, tá? Lembrando que não funciona, de forma alguma, como um ONU ou ONT, mas no sentido aí pra que a gente possa entender. Então, eu conecto aqui um cabo de rede da interface Ethernet, da Microtik, da RB pro meu conversor de mídia, porque qual será o papel desse conversor? Ele vai receber os dados ali via pulsos elétricos no cabo de rede e converter pra sinais luminosos pra que seja enviado pra rede de fibra ótica. E o conversor de mídia, pessoal, ele se comunica com as placas metros via fibra, via cabo drop, por exemplo, com conectores de campo, tá? Então, eu vou plugar aqui, por exemplo, uma ponta da fibra na porta A do conversor de mídia e a outra ponta da fibra eu vou plugar na porta B da placa metro, tá? Usando já fibra óptica ou um cabo drop. E por que aqui tem que ser A com B, pessoal? Já tem até vídeo aqui no canal explicando isso. A porta A, ela envia sinal em um comprimento de ONU específico, tá? Geralmente é 1310 nanômetros e a porta B envia em 1550 nanômetros. Ou seja, são dois comprimentos de onda diferentes pra uso de double string ou string, ou seja, RX, TX, resumidamente é o recebimento e envio de dados. Então, você não pode ligar uma porta A com a porta A porque elas vão transmitindo o mesmo comprimento de onda e, digamos que teria uma interferência ali, um sinal iria anular o outro. Então, ó, a porta A do conversor, ela se comunica com a porta B da placa metro. E aqui eu vou começar o processo de cascateamento, tá? Seria aqui minha placa 01 ou sua CTO 01. E quando eu for puxar o cabo ali pra CTO 02, eu vou seguir a mesma lógica. Eu vou pegar aqui a porta A da placa 01 e vou conectar na porta B da placa 02. E eu vou ter comunicação. E da mesma forma eu vou fazer com a placa aqui 03, ó. Eu vou puxar um cabo aqui da porta A da placa 02 pra porta B da 03. Lembrando que essa sequência pode mudar. Eu falei aqui sempre da A pra B, mas pode ser da B pra A. O que não pode é você puxar ali uma porta A pra outra porta A ou uma porta B pra outra porta B. Então, aqui você vai ter o funcionamento dessa rede. Ah, Henrique, quantas placas eu posso adicionar nessa rede? Aí vai depender do seu projeto. Digamos assim que não tem exatamente um limite de placa. Por quê? Porque cada porta tem um laser específico. Ou seja, cada porta tem sua própria potência e você não vai depender de uma OLT, por exemplo, da Pondia OLT, né? Porque cada porta vai ter justamente seu laser e sua potência. Agora sim, você não pode exagerar, por exemplo, na quantidade de placas, porque tem que lembrar que o gerenciamento dessa rede é feito aí pela RB, pela Microtik. Então, por exemplo, se você bota 30 placas, você tem que ver se sua RB tem a memória, o processamento suficientes para atender a quantidade de clientes que você vai ter nessa rede. Então, em relação à quantidade de placa, não tem limite. Mas você precisa estar atento ao processamento e o gerenciamento da sua rede, ou seja, quem é que vai fazer o gerenciamento. E o atendimento ao cliente, pessoal, como que seria? Você vai ter um switch, ou melhor, um conversor de mídia na casa do cliente, né? Por exemplo, se o conversor forar na casa do cliente, você vai puxar um drop desse conversor para a porta B, lá da placa metro que está no poste, eles vão se comunicar e você vai usar um cabo de rede para conectar seu conversor em um roteador, onde você vai discar, por exemplo, o PPP Way do cliente, e ele vai conectar no plano aí, ou no serviço que está configurado lá na RB. E assim você consegue entregar um serviço aí, na internet, usando placa metro aí, ou rede metro na residência do cliente, tá? Ou seja, internamento ou externo. Lembrando, pessoal, que esse tipo de rede hoje é muito contestado porque é justamente uma rede ativa. Então você pode ter muito problema com placa de rede queimada, com curto e com algumas situações aí que possam atrapalhar aí o funcionamento. Além da alimentação da placa, né? Como você tem uma placa, é um dispositivo ativo que precisa de eletricidade. Tá bom, pessoal? Então é só o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que assim que possível a gente vai verificar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho